O Médio Parnaíba de Sinuca, envolvendo seis estados representantes de 14 municípios. E aqui nós tivemos um belíssimo evento esportivo com a presença do Rui Chapéu, o maior expoente da Sinuca do Brasil, a figura lendária, conhecida em todo o Brasil e até no exterior. E, graças a Deus, encerrando hoje com muita paz, tudo correu da melhor maneira, da melhor forma. A classificação e também a premiação até o quarto. E também quais são os estados que pertencem aos ganhadores. Pois é, em quarto lugar nós tivemos o Felipe de Terezinha, já foi campeão piauiense e estava aqui, ficou em quarto lugar. Ele recebeu prêmio e recebeu troféu. Em terceiro lugar ficou o Inocenso, que é de Petrolina, e ele também recebeu prêmio e troféu. E o vice-campeão foi o Adilson, de Goiânia, que esteve aqui. Você vê que foram, as semifinais foram disputadas por quatro cidades diferentes. E o grande campeão foi o Davi, uma revelação, um menino de 20 anos, que, como disse o Rui Chapéu aqui, se for lapidado, realmente vai ser o grande estouro da Sinuca no Brasil. Então, para nós foi uma grande honra, uma grande alegria a gente estar aqui participando e encerrando esse grande campeão. Agradecimento a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram. Primeiro, aqueles que participaram, que estiveram diretamente ligados. Mas, em segundo lugar, aqueles que contribuíram. Muitos empresários estiveram ao nosso lado, nos ajudando, nos dando força, contribuindo, inclusive, para que a gente pudesse sanar as despesas de um evento como esse, que não é fácil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu encerrar esse grande evento. Aqui, aqui.